Senhor meu Deus Imensa criação, a terra e o mar, e o céu tão estrelado, me vem falar da tua perfeição, então me há uma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então me há uma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distante, vejo a brilhar com vivo o esplendor, é lembro a Deus das glórias cintilantes que o meu Jesus deixou. Galera, bom dia pra todos vocês galera, show de bola hoje, tô aqui alimentando os peixes, mas eu tô saindo agora. Vou dar um pulinho lá na cidade, justamente pra entregar um pio a um cara que ele vai viajar pra São Paulo. Aí eu tenho que ir, ele vai viajar esse fim de semana, eu tenho que entregar esse pio a ele cara. Acompanhando nós aí nessa missão, vou na moto, ligeirinho só dar um pulinho lá e voltar e pegar umas encomendas também, uns pios que chegaram do rapaz que trabalha pra mim, o amigo Flávio de Itabira, vocês vão ver, vão dar uma conferida nesse vídeo. Quem chegou, se inscreve no canal, já deixa o like, que ajuda bastante a gente cara. Obrigado, se inscreve, até quem tá assistindo na televisão, pega o celular e se inscreve, que dá aquela força pra nós e dá tudo certo. Foi a noite! Há algo mais que a neve Há algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve seria Por que ele vive Posso crer no amanhã Por que ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei E a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vida está Ah, galera, que notícia boa, cara A máquina foi a estrada 90% a entrada fez A chama inefumação No rancho ao pé da serra Quando o dia se encerra O roceiro vem chegando As pernas cambaleiam Porque foi longa a estrada Trazendo na mão a chada E sangue em sua mão O grande herói do sertão A vida é sacrificada Amigos Zazinho de Garanhuns Vamos falar do grande herói do sertão Um grande sofredor Mas de consciência limpa Sertamejo acorda cedo Anda uma légua de pé Busca água pro café E para o rebanho beber Se não quiser ver morrer Toda a sua boiada Do touro a bezerrada Toda a sua criação O grande herói do sertão A vida é sacrificada Essa vida do sertão Sou grande admirador Desse herói batalhador Que não abre mão da vida É uma presa perseguida A sempre armada e lhe armada E suas mãos amarrada As lágrimas caem no chão O grande herói do sertão A vida é sacrificada A vida do sertanejo É uma bola de ouro Pra quem controla o tesouro A riqueza do país Esquece esse infeliz Com suas mãos calejadas E seu caco de enxada Acusa a constituição O grande herói do sertão A vida é sacrificada Muito obrigado pela sua participação Meu grande amigo Zazinho O prazer foi meu Paulo Em participar deste belo trabalho A nossa constituinte Todo dia é transgredida Não tá dando direito à vida Como ela foi escrita E dar isso Tô só com uma mão galera Mas dá pra ir Tá bom, tá legal Opa Galera, só tem a agradecer muito, cara O pessoal aqui de Saloa também, aqui da cidade grande O pessoal torce muito, cara, pelo crescimento O pessoal é uma galera incrível, cara Eles gostam demais de conversar com a gente também Tem que ser assim, tem que ser assim Tudo bom, acabou Eita, acabou bom Deixa eu pegar o produto aqui Manda um abraço pra galera de Saloa Vai viajar pra São Paulo, né? Manda um abraço pro pessoal de lá, aproveita Caraguatatuba, você tá doido de nós? A galera é de longe, filho É, mano, é, mano, é, mano, é, Kinho Olha lá, Kinho, ó É, que é de Miracica, de Miracica e de Corrão Miracica, é, Gil, é Miracica Miracica e de Corrão Eita, escabobô Pergunta aquele Roberto Olha Aquele Roberto Cantor Trânsito Garrancho, o sedador Aquele Roberto Cantor, eu conheci ele ali, que ele tá no Corrão Roberto Mota, o cara é incrível demais É, aquele cara é gente doida demais Eu conheci ele muito Se eu pegar o artesanato do homem O pessoal assiste Olha Um vai cair Esse daqui é o teu, ó Daqui é um brinde, ó Pro amigo Jesus Olha, esse daqui é o brinde, moço Olha que artesanato lindo Esse tipo de ambu tem lá pro lado de São Paulo Muito aguatu, funciona muito aguatu, hein Brigadão, caboclo Cabo testado É Ó, é, bicho Um abraço aí pra Tonho da Sainha Sainha da própria também Tonho da, Tonho da besta É, Tonho da besta É, Tonho da besta Dá um pio aí, um aguatu pra nós aí Já tem um desse lá, hein? Tenho Comprei com tu Topado, hein Esse dentro da mata é incrível, demais Isso é show de puta Hoje, quando ela vem pra festinha assim O cara pra chegar se arrepia Ela vem em cima É emocionante demais Alan dos Pio E Gilson Pulsa Como é o nome dessa touca tu aí, Gilson? Que é o Tubante Aí é o homem do Tubante É o árabe É o árabe Até quem tá na outra praça Mas tá aí tudo É o Gilson Lambu, né? É o diazion Diazion Ei, manda a galera aí Manda um alô pros caras pescador lá Ei, pessoal Ei, Sinei Ó, né O celular aqui, Sinei Um abraço aí, ó Alan dos Pio Alô, né, Alan dos Pio aí Chegou aqui Filó, a irmã dele A máquina Ó, pro, na máquina Deixa eu dar uma filmada naquele carro ali Olha lá O que eu vou fazer minha propaganda, hein? Galera, acabei de fazer uma compra aqui na Constrular Eu fiz uma compra de um 2 litros de selador Já pra eu usar em umas caixinhas, cara Qualquer coisa eu vou mostrar até pra você as caixinhas É, que eu vou passar essas seladoras nela Vai ficar só ouro Eu gosto demais de comprar aqui na Constrular É muito em conta Cara, tem uns motobomba aqui O valor em conta, bicho É que eu Que eu vou ficar meio quebrado Mas se não eu já ia comprar agora Um motobomba De 2, de 3 cavalos, cara Incrível, viu? Vou lá pra casa agora Vamos pegar o beco Que vai ser só ouro Galera, olha o que beleza Olha o que papai feia ali na nossa Tem uma segunda área de lazer aqui agora Terminou que deixou no grau Olha o material ali, o entulho Tá levando lá pra sapato lá em cima Agora deu carrada aqui na bexiga Tá seguindo aquele canto ali Agora era vindo Mas vamos seguir É Tá terminando a ideia de aderência Olha o jeito que ficou, galera Olha É Agora tá testado e aprovado Depois colocar uns bancos aqui, talvez Um engenhozinho, ó Camuecana Oxe Tá só o burro Papai mudou o projeto Botou pra cá e água pra cá agora Dá pra bater um pregão aqui, papai? Tem? Ah, tem um prego aqui Aí pendura o cardeirão O cardeirão E é só cair no cardo Cardeirão Caramba, tá bom primeiro Você mais tarde já vai tecando, né? Tá bom primeiro Tá show de bola Mostrar o pessoal agora O zapito que o rapaz que trabalha pra mim mandou Galera Galera incrível Olha que artesanato do show Meu Deus do céu, hein? Que artesanato do show, hein? Daqui vão tudo por verniz Aí é que vai ficar lindo Aí é que vai ficar incrível Depois que enverniza isso daqui Meu Deus do céu Olha Esse artesanato é incrível Olha A fundação desse Show de bola Cada pio Cada um melhor do que o outro, cara Incrível E olha Esse daqui, olha Olha Esse daqui Vai ser feito Dois pio de jacu Poxa Eu postei até ele no No kawaii Eu postei Olha os bichão, olha Cada bitena Arrumado, cara Cada piozão de caba macho, olha Galera que quiser adquirir esses pio, olha Esses é de caba macho, hum? Oxe Piozão lindo, olha Cada um mais lindo que o outro, cara Oxe Olha o detalhe Cara Esses pios São incríveis Incríveis Vem um gargantão Olha Caraca E olha Esse daqui Esse daqui Foi por encomenda Olha Que lindo Eita pio lindo Deixa a testa Andar até lindo demais Se a gente não comprar Para reproduzir O som das aves A gente compra Só para colocar Na estante da gente Show de bola Caraca 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 Música Cara, o destaque é um encomenda O amigo Cecilio de Carvalho Meu amigo, se você estiver vendo esse vídeo, cara Eu vou mandar esse daqui pra você Do jeito que você pediu, cara Olha que lindo, 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 lindo Olha desse lado também, ó Que detalhe Cara, esse Cara que trabalha pra mim O cara é especial Um abraço, meu amigo Você é incrível, cara Trabalhador dos meus Que eu não preciso nem fiscalizar nem nada E ele manda sempre um trabalho E um vídeo pra mim Obrigado, meu funcionário Obrigado Se você é apertado E a galera que quiser adquirir Só entrar no WhatsApp Que tá tudo certo Obrigado, galera Tamo junto Muito bem Bem, vamos lá Obrigado.